Quem é o caminho? É Jesus Quem é a verdade? É Jesus Quem é a vida? É Jesus É Jesus O nosso Deus É Jesus É Jesus É Jesus Pra que chorar, sofrer? Se é um Deus que tudo pode por você Pra que solidão É Jesus É Jesus Cristo Entrar No teu coração Não Não É Jesus Obrigado.